Hoje vai ter a marcha contra o genocídio da população negra. Reá-se, irmãos! Reá-se, irmãos! Portais, sites, páginas e redes sociais são ferramentas cada vez mais utilizadas porque quer combater o preconceito. O racismo se reproduz e se replica é precisamente através da invisibilidade. E nós buscamos exatamente quebrar este bloqueio. A gente ainda vive num país que tem essa cultura racista e quer defender essa cultura racista. Se isso acontece através da mídia, vamos rebater isso também através da mídia. Nação, nesta quarta, 10h30 da noite.